Vamos voltar a falar sobre a vitória do candidato Javier Milley, venceu a eleição para a presidência da Argentina com mais de 10 pontos porcentuais de vantagem, o que em parte surpreendeu parte dos analistas, em especial aqui na América Latina, na América do Sul, está conosco o Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista, que está em Buenos Aires, acompanhou muito de perto essa eleição desde o princípio, em especial neste último mês, com a intensificação das campanhas. Javier Schiller, bom dia para você, seja bem-vindo, quero te ouvir primeiro em relação a essa vantagem, se ela te surpreende, o que ela significa, e já vamos, é claro, olhar adiante. Entre os discursos, em especial aqueles mais radicais ou aqueles que propõem maiores rompimentos com a política tradicional e a realidade, onde, por qual caminho deve trilhar, deve fazer o seu trajeto político Javier Milley? A gente sabe que tem muita diferença entre o que, durante a campanha, alguns políticos falam e aquilo que se realiza depois, até pela necessidade de composição para conseguir governar, né, Schiller? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Schiller, tudo bem, Carla, nossos ouvintes, espectadores. Olha, essas são as grandes perguntas que estão sendo feitas aqui na Argentina, né, primeiro, a vitória do Javier Milley, não deixa de ser uma... A surpresa não é a vitória, a forma como ela se deu, né, o Javier Milley ganhou em todas as províncias menos três, quer dizer, o Sérgio Massa ganhou apenas em três províncias, entre elas aqui a província de Buenos Aires, mas por uma margem estreita, né, em algumas províncias, como Córdoba, Mendoza, teve vitórias, assim, com 50%, 40, 50% de diferença. Então, é algo realmente impressionante. Vamos lá, o problema é claro aqui, teve uma coerência nesse voto entre o primeiro turno e o segundo turno, né, e aí é o lado que não é surpresa, que não é surpresa, o fato de que a oposição fez perto de lá 55% no primeiro turno e fez 55% no segundo turno, estou arredondando um pouco, mas é isso, né, Quer dizer, muita gente imaginava, bom, mas Sérgio Massa vai conseguir o voto de uma parte dos eleitores de Patrícia Bullrich, do radicalismo, enfim, isso não aconteceu. Sérgio Massa cresceu, imagina-se, basicamente, na coalizão de esquerda, que tirou quinto lugar no primeiro turno, não é? Mais alguma... Alguns apoios, mas a verdade é que se manteve a coerência em relação ao primeiro turno. Então, por aí não há grande surpresa. A verdade é que é difícil, né, Sheila, Carla, quer dizer, uma economia com 142% de inflação, uma crise que esgotou o país de uma maneira incrível, né, quer dizer, ontem, por exemplo, só para dar um testemunho muito pessoal, assim, teve um momento que eu fiz uma caminhada aqui em Buenos Aires de meia hora entre um lugar e outro da nossa cobertura, resolvi até para sentir um pouco o clima da cidade, eu fui abordado por dez pedintes, não é? Dez mendigos pedindo dinheiro, de maneira, às vezes, até um pouco agressiva. Isso em bairros considerados, assim, digamos assim, elegantes, até a Recoleta, Palermo, aqui em Buenos Aires. Então, é uma situação realmente muito complicada da economia argentina, né? Agora, ontem ele fez um discurso, havia muita expectativa, qual seria o tom do discurso do Javier Milley, e pareceu que ele baixou um pouco o tom. Ele fez dois discursos, não é? Um discurso dentro aqui do bunker, aliás, nós estamos no hotel onde está o Javier Milley, aguarda pela manhã ainda uma enorme movimentação aqui, a primeira reunião do mini-gabinete, estava a Diana Mondino aqui, que possivelmente seja, pelo menos está contada para ser a chanceler, então tem ligações do mundo inteiro, de chefes de Estado, etc. Mas havia uma expectativa de que ele fizesse do tom do discurso. E o tom, eu diria, foi moderado na forma, mas, no conteúdo, ele reafirmou as suas posições. E disse uma frase que hoje chama muita atenção aqui nas análises, que é não haverá gradualismos. Ele disse, olha, então, é uma política de choque. Uma política de choque, ou seja, então a expectativa, como a transição aqui é muito curta, a rigor, se a gente pegar de hoje até o dia 10 de dezembro, quando é a posse do presidente da Argentina, você tem aí três semanas, vamos arredondar, são três semanas ao menos de trabalho duríssimo. Hoje já deve ter a primeira reunião com Alberto Fernandes, vão se nomear duas equipes, mais técnico-políticas, para fazer a transição. Há uma expectativa, expectativa, por enquanto, eventual renúncia do Ministério da Economia do Sérgio Massa, até para facilitar essa transição, mas a equipe, ou seja, os secretários de economia, devem ficar, elas já se manifestaram que vão ficar exatamente para fazer essa transição. E o presidente Alberto Fernandes, que ficou totalmente fora da campanha, e que, cair, não tem a melhor relação do mundo com o Sérgio Massa, quer dizer, uma relação mais formal aí dentro dessa constelação do peronismo, vai fazer uma transição ordenada. Isso é uma tradição aqui na Argentina. Eu acho que o desastre que foi o seu governo do ponto de vista econômico, eu acho que ele tenta compensar, ou vai tentar compensar, com uma transição republicana relativamente bem feita. Agora, o que é esse choque? O que o Javier Minei vai anunciar exatamente? Não acredito que ele anuncie, quer dizer, ele é surpreendente, mas vamos lá. Processo de dolarização é um processo complicado. A Argentina, para a gente, não tem reservas hoje, não tem dólares, quer dizer, então, no Banco Central, você tem um processo de transição que ninguém sabe exatamente como vai se proceder. Me dediquei, inclusive, aqui no fim de semana, a conversar com muitos economistas e ninguém me deu uma explicação clara sobre como se dará o processo de conversão, qual a capacidade do governo argentino de processar isso. Possivelmente vai se permitir, num certo, num primeiro momento, a convivência das moedas, eventualmente que os argentinos abram contas em dólar, ou seja, para que a economia passe a girar em dólares e, a partir dali, você avance no processo de dolarização. O que ele já disse é o seguinte, a extinção do Banco Central é um processo, possivelmente o Emílio Ocampo, que é um dos grandes economistas da coalizão, um grande economista argentino, que defende há muito tempo esse processo de extinção do Banco Central, da organização da economia, deve ser o presidente do Banco Central, isso deve ser anunciado agora na transição, e tem como missão, primeiro, suspender as emissões, enfim, mudar a política monetária do país, e, a partir dali, um processo de extinção. Para isso tem que ter maioria no Congresso. E vamos lembrar, a coalizão no Liberdade Avança tem 37 deputados e oito senadores, que são minoritários, a terceira força no Congresso Nacional. E depende de uma aliança com, juntos por el cambio, com Macri e Patrícia Bullrich. Ontem me chamou muita atenção o abraço afetuoso que o Milley deu na Patrícia Bullrich, que foi fundamental nessa... Foi surpreendente. Aí eu diria assim, foi uma surpresa, porque houve uma tensão muito grande entre os dois no primeiro turno. E ela logo apoiou, quer dizer, e claramente teve a articulação do Maurício Macri, que é um inimigo histórico do peronismo, especialmente do Sérgio Massa. Então, vamos lá. Então, Macri... Olha, eu diria que o Milley tem que agradecer muito ao Maurício Macri por essa adesão fortíssima do Juntos. Ontem, na apuração, quer dizer, na fiscalização, metade dos fiscais, grosso modo, do Milley, eram do PRO, do partido do Maurício Macri, da coalizão do Juntos. Então, vai ter um papel muito forte aí o Juntos por el cambio. E ontem, aliás, ontem de ontem, no sábado, Maurício Macri lançou um comunicado dizendo o seguinte, que o pessoal não precisava ter medo, que os indecisos podiam ir votar, havia muito medo, porque aqui é o feriadão, o feriadão é um fim de semana estendido, então havia muito medo que os indecisos não votassem, fossem para as praias, tivesse um comparecimento menor nas urnas, isso não aconteceu, o comparecimento até os dados que a gente tem foi um pouco superior, inclusive, ao primeiro turno. mas o fato que o Maurício Macri disse, olha, tem o Congresso Nacional, a gente vai estar junto lá com o Javier Milley, exatamente moderando algumas propostas, então ficou a dúvida, que esse gradualismo, ele pode dizer que não vai existir, mas necessariamente terá que acontecer, não tem vida fácil no Congresso Nacional, boa parte dessas medidas precisam ser aprovadas, e é por aí que vai acontecer a transição, de qualquer maneira é diferente do Brasil, no Brasil nós temos uma transição muito mais longa, aqui são menos de três semanas, e tudo deve acontecer a partir de hoje. Bem, o Schiller está falando sobre essa relação com o Congresso, que não deve ser fácil, agora a relação com o governo brasileiro, o Schiller, porque durante a campanha, Milley disse que a intenção era romper a saída de Mercosul, ao longo dos últimos dias de campanha, ele foi dando uma maciada nesse discurso, dizendo que ele, enquanto governo, não poderia interferir nas relações dos empresários argentinos que quisessem fazer negócio, tanto com o Brasil, quanto com a China, que é o principal parceiro comercial da Argentina, pergunto, Schiller, com essa vitória, como é que fica a relação com o Brasil, na sua visão? Olha, se eu tocasse no ponto correto aí, na verdade ele foi moderando, os dois foram moderando, a verdade é essa, o Sérgio Massa, na época, fez um aceno para o PRO, assumiu o Ministério da Economia, Horácio Larreta, que é o prefeito de Buenos Aires, não funcionou, nada funcionou do lado do Brasil, o peronismo do Sérgio Massa. Mas do lado do Millet, ele também fez, houve comunicados com a Embaixada Brasileira, houve as sinalizações diretas para o governo brasileiro, de que essa conversa, de que Lula não vai falar com Lula, que Lula é um comunista, um bandido, então não converse, etc. Isso é retórica de campanha, nos últimos dias da campanha, ele abandonou essa retórica, ele teve com o Papa também, lá no início da campanha, de que o Papa era um representante do diabo, que não ia conversar com o Papa, lá no comício, o Bené Gaslint, que é um grande guru aqui do liberalismo argentino, e da própria campanha do Millet, disse que, pô, quem sabe a gente rompe relações com o Vaticano, teve de tudo, né? Então, assim, eu diria, vamos esquecer, temos que esquecer essa, um pouco essa retórica inicial de campanha, isso vai ficar para as feridas políticas, digamos assim, mas o fato é que nas últimas semanas, ou seja, do segundo turno, em especial, na última semana, a partir do debate, o Millet moderou muito, até tem muita brincadeira, muito meme, que o leão virou um gatinho, talvez não seja para tanto a brincadeira, mas tem uma certa lógica isso, né? Então, é óbvio que não vai, não acredito que haja uma ruptura unilateral com o Mercosul, já há sinalizações de que isso não vai acontecer, já se fala em mudanças no Mercosul, então propostas para, que cai entre nós, tem que acontecer, né? A gente que vem para, muito para a Argentina, eu especialmente agora, você vem para a Argentina, fica numa fila enorme da imigração, depois volta, uma fila enorme da imigração, quer dizer, nem isso, nem o trânsito de pessoas, quer dizer, na Europa, então, quer dizer, tem muita, tem muita mudança para fazer no Mercosul, agora, tem um problema, que é da base das barreiras alfandegárias, quer dizer, o Millet, uma das promessas centrais da campanha, é comércio livre, abertura comercial, então, agora, daí, você fazer isso, quer dizer, você tem a pressão do empresariado argentino, que depende muito de controles alfandegários, etc., se o governo vai abrir mão, né, do controle, do controle de importações, de política de proteção da indústria argentina, e abrir mão da política cambial, etc., de uma hora para outra, quer dizer, essa transição fica quase que inviável, com minoria no Congresso Nacional, não acho que isso vai acontecer, acontecer, de qualquer maneira, não acredito, o que não vai acontecer, realmente, são simpatias políticas com o governo brasileiro, ontem, o próprio tweet do presidente Lula, já deu essa indicação, eu achei, quer dizer, ele foi no limite, digamos assim, de uma certa elegância, mas com recado, né, então, cumprimentamos o novo governo argentino, mas não mencionou o Javier Millet, o que ele está querendo dizer com isso? Bom, vamos manter relações institucionais com o governo, e mais não vai ter uma relação pessoal entre os presidentes, uma relação política, vamos lembrar, Alberto Fernandes também não conversava com o Bolsonaro, nem por isso a Argentina deixou de continuar tendo relações diplomáticas e comerciais, etc., com o Brasil, então, o que vai acontecer é isso, não haverá relações, ou possível menor, relações políticas, amistosas, etc., com Lula, entre Lula e Javier Millet, mas relações comerciais, relações diplomáticas, inclusive, não acho que haverá problema nenhum, quer dizer, os diplomatas se entendem, né, Sheila e Carla, então, os ministros vão conversar, o embaixador vai conversar com o governo, olha, eu não duvido que hoje, hoje já o embaixador brasileiro fará contatos aqui com a Diana Mondino, aqui mesmo no hotel, aqui na Planta Barra, aqui no hotel, e vai estar tudo tranquilo, isso aí é muito, vamos separar um pouquinho a retórica de campanha, agora começa a vida de verdade dos governos, é isso aí. Embora os argentinos sejam assim, inflamados, né, o que eu ouvi é que na Argentina, os ânimos não estão tão exaltados quanto foi no Brasil, né, durante a eleição, polarização entre as pessoas, entre os eleitores, já não é tão incendiária assim, né. É uma aula de civilidade, talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas para dizer aqui, assim, eu, aqui o debate não tem essa característica, graças ao bom Deus, né, que tem o ódio, pelo menos que assumiu o ódio no Brasil nos últimos, nos últimos tempos aí, né. Primeiro assim, vamos deixar claro uma coisa que é importante para o jornalismo, até, não houve censura na campanha, ao contrário do que aconteceu no Brasil, onde o TSE praticamente editou as eleições, eu conversei com o óleo, com todos os segmentos aqui, não houve nenhuma intervenção em liberdade de expressão, assim, ah, o Milley não pode dizer isso do Massa, o Massa não pode dizer isso do Milley, não teve isso, ah, vamos tirar esse propaganda do ar, vamos tirar esse comercial, esse, olha, e teve vídeos aqui duríssimos, inclusive com marqueteiros brasileiros, os marqueteiros brasileiros ficaram famosos aqui na Argentina, muita campanha, assim, pesada do Sérgio Massa, na última semana, especialmente contra o Javier Milley, chamada campanha do medo, que acabou virando meio odiosa e não funcionou, e na minha visão, acabou tendo até uma certa rejeição, a rejeição do eleitorado, né, então o estilo brasileiro aí, de campanha de medo, ódio, etc, crise da democracia, vai acabar tudo, etc, não funcionou aqui na Argentina, tomara que esse estilo não venha para cá, porque realmente é uma eleição dura, uma disputa complicada, etc, mas bastante mais civilizado do que a gente viu no Brasil nos últimos anos, né, vamos ver como é que acontece agora essa transição. Isso aí. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista, preciso te liberar aqui, Schiller, mas certamente a gente volta a conversar ao longo desse dia e nas próximas oportunidades também. Um abraço para você, obrigada. Bom trabalho, boa semana. Bom trabalho. Boa semana.